Esse aqui vai ser o desafio do Cão Marão, mandado por um viewer, só vale cão e camarão. Beleza, rapaziada? Se você já achar três iguais, já pode juntar pra tentar achar um camarão. Ah, eu achei que ia vir. Eu tava tão confiante. Eu tava tão confiante, gente. Vamos de moderadores esquentadinhos. Só peste tendo filme sem floresce é legal. Eu nunca assisti esse filme, mano. Só vale peste do Naruto, pô. É raposa. Porra, tem um bicho de areia lá que é o monocalda, né? Não tem. Não tem o monocalda. Qual é o outro? Octopus, tem. Tô tentando lembrar, mano, mas eu já esqueci, velho. Então, tem os Summons, mas tem os Jinshuriki também, pô. Boa sorte. Camarão vai, hein? É camarão e cão, rapaziada. Não, tô com três camarões. Agora achar dois cachorros é isso, mano. Sapo, raposa, tapi, coenho das sombras. Tapi é o coenho das sombras, mano. Vai se ferrar, mano. Ah, mano. Os caras falam muita merda nesse chat, né? Não é possível, mano. Eu vou fazer assim já, try hard, pô. Procurar o doguinho na próxima. Mano, esse dobro aqui não vai dar bom. Não vai dar bom, não. Você sabe, né, chat? É, pô. É só ter quatro dogs, né? É melhor do que ter quatro camarões, eu acho. Bom, posso fazer assim, né? Pra liberar um espaço. E posso fazer assim pra ser try hard. Deixar o bebê... Deixar algum bebê brabo aí. Então tem pirulito? Tem. Opa! Opa! Moda casual de luxo. Nice. Minha voz tá começando a falhar já, mano. Acho que vou tirar uma folga amanhã. Meu Deus! Meu Deus! Credo! Isso aqui é bom de comprar e vender, né? Ah, ele é bom também. Olha lá o maratonista rosado. Preciso de um slot aqui, né? Vou fazer assim. Compra, vende. Compra, vende. Compra, vende. Compra, vende. Chega a laga animação. Laga. Virei a Paula Nobre do nada, velho. Olhozinho try hard aqui, né? E é isso. Try hard, cheio. Mano, vê os camarões, vê os dog. Agora é só comprar e vender full, né, velho? Olha lá o celular, é isso. O maior espaço é um chinchila. Pouco, pouco da gente. Vem dois espaços em torrinho. Bebê. Ah, jogo errado. Trolli. Dá pra ter jogado aqui e depois juntado, né? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Trolli, mas tô muito forte. Ah, uma partida assim na arena ia ser incrível, mano. Ia ser insano. Nossa, o bebê tá forte, hein? Mano, quando você acha que tá forte, sempre tem um mais try hard que você, né, cara? Maldito. Ah, pode fazer. Maldito. Sempre tem mais um try hard que você, né, mano? Tá, pelo menos eu vou me igualar agora o dog dog levador, né? Biel da Silva. Os bambus molhados? Que isso, bebê? O que é isso, neném? Nossa, empatei ainda com o bambu molhado. Empatei com o bambu molhado. Tá bom, eu ia comprar e vender aqui, né, irmão? Compra, vende. Compra o pinto e vende o pinto. Compra o peru e vende o peru, ó. Ok. Rola. Mais um chocolatão. Acho que eu vou botar um chocolatão no camarão aqui, né? Isso aqui é bom de comprar e vender. Tem que chegar no top 4, você nunca chega. Ih! Cada uma que eu tenho que ler, hein? Nossa, tô pegando só de beber try hard, hein? Deu bom, deu bom, deu bom. O problema desse lobby aqui é ter 12 vidas, eu acho. Faz assim. Compra, vende. Compra, vende. Eita, travou. Compra, vende. Ah, tem um roll grátis aqui, mas, pô... Deixa pro próximo turno? Acho que é melhor, né? Botou assim, ó. Tá ligado? Hanzo Luke. Nice. Batatelzinho. Sugizão. Compra e vende. Compra e vende. Compra. E vende. Vou deixar o roll grátis até o final da partida, irmão. De louco. Poxa, ela me matou. Na verdade, tinha que ir pro caramelão agora. Eu sou maluco, né, mano? É, eu sou burro. Vamos lá, e vai até as nove. Você acha que eu sou trabalho escravo, pô? Ah, é imenso. Live até as nove. Tá achando que é trabalho escravo, pô. Filhão, deu oito horas de regulável automático, parceiro. Não manda esse Poglu, não, velho. Tá, compra e vende. Só para de comprar e vender quando tiver 50 e 50, né, bebê? E aí quando tiver 50 e 50, o bagulho vai ficar louco. Sempre tem uma desculpinha, né, Fana? Hum, acho que é bom. Hipoquinha, não. Quero melão. Filhita bom aqui, né? Eu acho. Just Cheaper. Bebezinho forte. Posso fazer assim, né? Hum, chocolate? Acho que não, velho. Comprar e vender esse bebê aqui. Jogar leitinho aqui. Esse bebezão aqui. Compre e vende, compre e vende. Hum. Rola. É, se eu perder, né? Se eu não perder, eu compro e vende, mano. Nossa. Na verdade, eu tinha que desfrizar a comida e procurar o melão. Tô dando mole, velho. Vai lá, boa noite. Putz, tô pegando só os fortão agora, né? Beleza, sapizinho. Oito molengas encorajadores. Hum, deixa eu ver como tá o rapaziada aqui. Tem um trollzinho, né? O trollzinho vai machucar também. É, o trollzinho vai machucar, mano. Tá, pizza é bom. Pera não. Compre e vende esse bebê. Hum. Dá vida pra esse bebê aqui. Fechar um 50 de ataque, eu acho que faz diferença. Hum, cadê o melãozão? Hum, não tem o melãozão, mano. Hum. Tá troll isso aqui, né? Fazer assim. Eu não quero chocolate. Ah. Mais um pirulito, talvez. Ah. Deve ter pisado. Qual o melhor catijão? Catijão malhado. Ah, o catijão do Tia 6 é melhor, né? Tá, isso. Isso aqui é bom pra dormir, pô. Precisazinha. Isso aqui é bom de comprar e vender. Ainda precisa do melão ainda, se não vou de F, mano. Melão. Melãozinho. Melão. Fuck, man. Fuck, man. Tem melão, né? Oh, my God, dude. Olha, trajardão de pimenta. Hum. Eu tinha que tá fazendo 50 e 50 aqui. Comprando e vender 50 e 50. Mas eu quero o... Pô, mano. Eu quero o PogChamp, velho. Comprei o cão pra fechar o segundo de ataque aqui, tá ligado? Tá difícil, mano. Hum. Nossa, velho. Ganhei ainda, de alguma forma. Sushi. Tá, isso aqui eu vou ganhar um gol grátis, né? É bom de comprar e vender. Melão, pô. Mais um melão agora. Isso aqui é bom de comprar e vender, né? Mais um melãozão agora, neném. Mais aquele melãozão agora, de cria. É isso, pô. Let's go, rapaziada. Hum... Não quero mais chocolate, não, acho. Provavelmente, talvez, deveria pensar no longo prazo e fazer os level 2 ali logo, né? Obrigado, hein. Maromba. Nice. Nice. Tô chegando, hein. Tô chegando, hein. Problema que tem um trollzinho nesse lobby aqui, velho. Hum... Mais um melãozão. Tá. Agora é comprar e vender, né? Comprar e vender agora. Fechar os 50 e 50 aqui, mano. Eu acho. Iô! Boa noite. Tenha uma ótima noite, parceiro. Pô, bebê. Boa noite pra você também, meu querido. Muito obrigado pelos três meses. Espero que você esteja curtindo a live, bebê. Obrigado, verdade, pelo resub. Tamo junto, querido. Que isso, hein. Mais um subzinho hoje. Obrigado, mano. Deixa eu aumentar a meta aqui. Hum... Peguei ele, chat. Peguei ele, chat. F. Peguei ele, chat. O perigoso. Boa noite, como você não rerulou com fé? Pô, eu tentei, mano. Quem tava assistindo, viu. Tentei, pô. Rolei com fé, mas... Poga simples ainda é essa, né? Agora é só pirulita, né? Ah. Nosso chocolate não faz diferença. Que trollzão, hein? Mas eu posso botar todos os morangos, né? Alhizinho. Nossa. Achei que é de F, mano. A gente vai morrer pro troll aqui, né? Se eu pegar o maromba... Se bem que ele tá forte também. Trola pra matar ele. Mas eu acho que nem trollando eu mato ele, mano. Ele tá full 50-50, tá ligado? Nem trollando o mato, velho. Nem trollando, né, né? O perigo tá junto esse aqui, né? Nem trollando, bebê. Nem trollando dou conta, pô. Pô, obrigado, Skype, por deixar a live aberta, vai. Tamo junto. Tá, pega o maromba aqui. Tem uma chance. Hum, vai ter que o maromba. Vamos ver, ó. Esse aqui é bom de comprar e vender, né? Então, difícil fazer os 50-50 aqui, né? Deixa eu botar um dog-dog assim. Acho que vou colocar pimenta agora. Tá se empolgado de pimenta, né? Vamos lá. Nossa, o troll vendeu tudo. Humilde. Troll humilde. Ah, meu Deus, velho. Pimenta é bom. É, bebê. Aí você, maromba. Troll humilde, bom. Vai ter mais lobby hoje, batatão. Vai ter mais lobby hoje, batatão. Porque se não tiver, eu vou sair. Batatão, vai ter lobby hoje, batatão. Peguei ele, marombão. Nice, marombão. Let's go. Eu não sei se vai dar vídeo, mas se der vídeo, salve, salve, rapaziadinha do YouTube. Muito obrigado por assistir. Obrigado, maromba, pela participação. Se inscreve e dá o like. Comenta a matata. E aí Um ei- Um ei- Um ei- Um ei- Obrigado.